Só que o robôzão da mata toda de chavada Sem retrovisor e placa vou acelerar Primeiro e meirepa abaixo O resto é pra cima Deixa quinta é o toque Quero ver pegar Mestre das fugas Motorzão prata Mochila se segura Só não se espanta Mestre das fugas Motorzão prata Mochila se segura Só não se espanta Que na curva vai ser frau Ladeira vai ser grau Se os coxas vim na porta vai passar mal Que na curva vai ser frau Ladeira vai ser grau Se os coxas vim na porta vai passar mal Que na curva vai ser frau Ladeira vai ser grau Se os coxas vim na porta vai passar mal Se os coxas vim na porta vai passar mal Que é domingão, a do grau Nós lota Bonde dos motocas que bota pra acelerar É domingão, uma dublau, nós rota Se os coxa vim na ponta, eu quero ver pegar É o bonde dos motocas que bota pra acelerar É o bonde dos motocas que bota pra acelerar É o bonde dos motocas que bota pra acelerar Bota o cabo pra enrolar Caralho, o Soneca tá produzindo demais Só que o robôzão da mata, toda de chavada Sem retrovisor e placa, vou acelerar Primeiro e meira é pra baixo O resto é pra cima, mas deixa quentar É o toque, quero ver pegar Mestre das fugas, motocas vão cata A mochila se segura, só não se espanta Mestre das fugas, motocas vão cata A mochila se segura, só não se espanta E na curva vai ser frau, ladeira vai ser grau E na curva vai ser frau, ladeira vai ser grau Se os coxas vim na porta vai passar mal Que é domingão, a do grau, nóis rota Bonde dos motocas que bota pra acelerar Que é domingão, a do grau, nóis rota Se os coxas vim na porta, eu quero ver pegar É o ponte dos motocas que bota pra acelerar É o ponte dos motocas que bota pra acelerar Bota o cabo pra enrolar Caralho, soneca, tá produzindo demais Mandela, mandela Vinte e quatro por quarenta e oito Essa ritmada pro bailão